Olá, seja muito bem-vindo à Academia da Pele. Pano branco, frieira, impingem, são doenças de pele causadas por fungos. A gente costuma chamar de micose. É muito importante que um consultor de pele, beleza e bem-estar saiba identificar esse tipo de lesão para poder orientar o seu cliente caso ele te pergunte se você tem alguma coisa para tratar esse problema. E assim você vai poder dizer para ele com tranquilidade que não que esse é um problema que ele precisa procurar ajuda com dermatologista. E é sobre tudo isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e já deixa o seu like porque esse conteúdo está muito rico de informações que vão contribuir para que você tenha um conhecimento acima da média e para que os seus clientes reconheçam que verdadeiramente você é um consultor régua alta. Quer todo esse conhecimento para você? Então caderno e caneta na mão e vamos começar esse treinamento. Os fungos são micro-organismos que podem conviver harmoniosamente no nosso corpo e também podem causar algumas doenças. A gente vai estudar sobre isso detalhadamente aqui nesse vídeo. Então primeiro vamos ver quais são os tipos de fungos que a gente tem. Alguns são caracterizados como leveduras e muitos deles são usados inclusive no processo de fabricação de pão, vinho, cerveja, pela sua ação de fermentação. Outros fungos são caracterizados como cogumelos. Alguns deles são comestíveis como por exemplo o champignon. Outros fungos têm característica parasita como aqueles que causam a micose que a gente chama de tinha também. E eles podem acometer diferentes regiões do corpo inclusive que eles habitam de forma harmoniosa como eu falei, mas que por algumas circunstâncias pode haver um desequilíbrio nessa microbiota e esses fungos se proliferarem e causarem essas micoses. Alguns fungos causam também infecções pulmonares. Os fungos têm uma estrutura semelhante a de sementes, como se fosse uma estrutura de reprodução que eles têm, que chamam-se esporos. Esses esporos eles ficam dispersos no ar e muitas vezes também dentro do corpo, porque como a gente falou a gente tem fungos na nossa pele. Então aqueles esporos que estão no ar, eles podem ser inalados e gerar também problemas pulmonares. Então agora a gente vai ver algumas doenças que são causadas por fungos para vocês ficarem com um repertório melhor aí na área da saúde. A pitiríase versicolor, ela é conhecida como pano branco. São essas manchas aqui. Eu convivo muito com consultores de cosméticos e de vez em quando aparece uma fotinho assim em algum grupo, a pessoa perguntando, gente, que produto clareça, que produto trata essa mancha? Eu falo, ai meu Deus, é uma micose. Então assim, você percebe que existe uma massiva falta de informação. Por isso que a gente bota esse tipo de conteúdo aqui no canal para abrir a cabeça de vocês e apresentar para vocês coisas que vocês às vezes não têm ideia do que sejam. E ao invés de ajudar o cliente de vocês com uma boa orientação, acaba prejudicando, vendendo às vezes um clareador. Para aquilo não tem nada a ver, tá gente? Então esse tipo de lesão, ela é uma micose causada por um fungo do tipo levedura. E olha que interessante, esse fungo, normalmente, ele habita o folículo piloso do nosso corpo. Então a gente tem vários folículos de pelos, né? O corpo inteiro nem que for penugem, né? Esse fungo habita esses folículos. Mas por algumas circunstâncias, como por exemplo, baixa de imunidade, ele pode invadir a pele e causar essa micose. Então, por exemplo, a pessoa fica desnutrida, pessoas que soam muito, pessoas que usam anticoncepcionais, corticoides, medicamentos que por algum motivo mexam, baixam um pouco a imunidade, pode favorecer o surgimento do pano branco. Os fatores externos que aceleram o processo, calor e umidade, tá pessoal? Essas manchas, elas são recobertas por umas escamas bem fininhas. E nem sempre elas são branquinhas assim, na maioria das vezes sim. Mas vocês podem encontrar também tom diferente, avermelhado, castanho, pode acontecer. Aí se tiver as escaminhas, é pano branco também. E pode muitas vezes coçar, a pessoa sentir coceira. O diagnóstico, gente, correto, é feito por um dermatologista que tenha a lâmpada de wood. Quando ele coloca a lâmpada sobre a lesão, ela tem uma fluorescência muito específica. E o dermatologista sabe classificar, e aí ele vai saber se é. O tratamento também é medicamentoso, né? Via tópica, aplicação de produto e também oral. Muitas vezes tem que tomar um medicamento mesmo. Agora, a boa notícia é que o pano branco não é contagioso. Então, se você tem um problema, trata, mas não fica tão preocupado, você não vai passar pra ninguém, tá? Essa micose aqui não é contagiosa. O pé de atleta, que é a frieira, ele é contagioso. Esse já é mais problemático, tá? Esse fungo que causa a frieira, ele pode, na verdade, se manifestar em várias regiões do corpo, não só nos pés, tá? Ele gera essas manchas redondas, vermelhas, que coçam muito e descamam. Algumas vezes elas viram umas bolinhas bem pequenininhas e aquilo lá pode brotar água, né? Como se fosse uma água, um líquido que tem dentro daquela lesão, tá? O local, dependendo de como tiver essa proliferação no lugar, o lugar pode ficar bem sensível, bem dolorido. E todo esse quadro que eu tô explicando agravado, ele pode favorecer uma contaminação por bactérias e aí agravar mais ainda a situação, tá? Esse mesmo quadro pode acontecer também no couro cabeludo, que leva, em casos mais avançados, até a queda do cabelo, falhas na cabeça. Pode acontecer na virilha e na virilha vai ficar vermelho, coçar muito e pode inchar, que são lugares ali que ficam abafados, né? E os fatores de risco, contato direto com a lesão, se você encostar onde você tem essa lesão, às vezes você passa na cabeça. Por exemplo, você tá com esse problema no pé, aí você tá lá bem ignorante na situação, você não tem noção do que é aquilo, aquela bolinha coçando, irritando. Depois você vai e coça a cabeça, você pode transferir esse fungo pra lá também, tá? E se você toca em quem tá contaminado ou se você pisa em lugares que estão contaminados, como vestiários, piscinas, praias, então você pode pegar a pé de atleta desse jeito também. Como que evita? Enxuga bem os seus pés pra você não favorecer a umidade deles, tá? Principalmente os vãozinhos, passa a toalha pra ficar bem seco, usa meia de algodão que absorve melhor a umidade, troca as meias, de preferência uma vez usou, já troca, deixa os pés respirarem, né? Então, assim, se você tem como eu o hábito de usar muito sapato, tênis e meia, de vez em quando bota um chinelinho, né? Final de semana fica com o chinelo de dedo, deixa o pé respirar. Principalmente, gente, tem pessoas que tem sudorese no pé, que soam muito, não é o meu caso, mas eu conheço pessoas que têm esse problema. Então, essas pessoas se ficam ainda com muita meia, muito sapato fechado o tempo inteiro, isso favorece muito o surgimento desse fungo, tá? E sempre que você estiver pisando em lugares de risco, esteja com o chinelo, de preferência mais altinho, pra não ter perigo daquela água que pode estar contaminada, tocar seu pé. Não trate a figueira por conta própria, é uma doença, tá, gente? É uma micose, então procure um médico pra poder, um dermato, pra poder fazer o diagnóstico certinho e indicar pra você o antifúngico certo pra tratar e você ter uma resposta rápida, tá? A impinge é um fungo também que habita a nossa pele, em tempos normais não causa nenhum problema, mas às vezes por uma queda de resistência ele pode se manifestar dessa maneira mais agressiva. Então, os sintomas são essas erupções que vocês estão vendo, pode acontecer em qualquer lugar do corpo, tá, gente? E a borda dessas lesões, ela fica vermelha, mais inchada e a pele do centro, ela fica mais clara. Então, é relativamente fácil identificar uma impinge, porque essa borda é muito delimitada, né? Bem redonda, assim, não é redondinho, né, mas é um formato arredondado e sempre a pele do meio tá mais clarinha. Isso coça bastante, pode descamar, a borda em geral fica mais inchada, tá? E é muito contagioso. A impinge é uma micose bastante contagiosa. Então, de repente você tá com uma impinge, você tá começando ali na sua barriga, você acha que você foi picado por algum inseto, você coça, daqui a pouco você vai e coça o rosto, pronto, já espalhou. Então, essa micose tem que ser tratada muito rapidamente, tá, gente? Sempre por quem? Por um dermatologista que vai fazer o exame clínico, pode ser com a lâmpada de wood, pode ser uma raspagem da lesão pra fazer um exame mais aprofundado, mas é dermato que cuida e o tratamento em geral é feito com pomadas na região, tá? A onicomicose, que é a micose de unha, ela é causada também por fungos, né? Fator de risco. É pessoas idosas, diabéticas, que estão no momento de baixa imunidade, que têm algum trauma prévio na unha, então pessoas que usam muito sapato apertado, né? Aqueles biquinhos finos que esmagam os pés de algumas mulheres, mas elas acham lindo e aí usam aquele sapato e vai machucando o dedo e, por consequência, a unha. Atletas, né? Pessoas que treinam correndo, por exemplo, né? A cada pisada na corrida também pode causar um trauma e isso favorece o surgimento das micoses. E a remoção de cutícula, porque na cutícula, na verdade, ela é uma defesa. Quando você tira, você expõe aquela região à entrada de micro-organismos. Os sintomas estão relacionados com alteração da coloração, descolamento da unha, ela pode até cair. A região pode ficar com o odor mais forte, né? Se tiver a lesão um pouco mais avançada e até mesmo a unha pode deformar, ficar toda torta, enfim. O diagnóstico também é médico. Em geral, é feita uma raspagem para que o dermato olhe no microscópio e possa identificar ali a presença de fungos. E se ele tiver dúvida para medicar, ele pode até mandar para o laboratório fazer uma cultura, né? Daquele material que foi raspado para ele identificar certinho qual é o tipo de fungo e assim indicar o tratamento adequado, tá? O tratamento para micose, gente, ele não é um tratamento rápido, porque é uma doença resistente. É sempre por acompanhamento médico. A medicação pode ser aplicar uma solução e também tomar medicamento. E não é uma coisa que é feita de maneira rápida. Pensa aí em torno de um ano para você tratar com segurança uma micose, né? Mas menos de seis meses é muito difícil você conseguir algum resultado. E hoje em dia usa-se muito, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, a aplicação de um agente fotossensibilizante, né? Aqui no exemplo a gente usou, a gente viu, né? Foi usado ali o azul de metileno e aplicado então por cima um LED, né? Ou um LED vermelho ou um laser, depende ali de como vai ser indicado esse tratamento. Mas para exatamente ir reduzindo a quantidade dos fungos. Então é um tratamento que não pode ser caseiro. Evite soluções caseiras para tratar esse tipo de coisa, porque o que você vai fazer apenas é retardar a cura do problema. Porque você vai ficar assim, só fazendo coisas que amenizam, mas que não resolvem, tá? Para prevenir, o ideal é se você for a manicure e leva sempre o seu próprio material, procura não remover a cutícula e, de novo, né? Evita pisar em lugares que podem estar com água contaminada. Então sempre de chinelo quando você estiver em praias, piscinas, vestiários públicos. Eu fiz um vídeo muito recentemente, que é o hashtag 338, o link dele está na descrição com mais detalhes sobre esse problema que eu sei que incomoda muita gente. Então se você quiser aprofundar um pouco mais, assiste o outro vídeo, tá? A descrição está aqui, o link dele está aqui na descrição. A candidíase é causada por um fungo e muitas pessoas acham que são só as mulheres que têm, mas isso não é verdade. Esse fungo candida, ele ocupa vários lugares da nossa pele e também a flora vaginal. E numa situação normal, ele convive com a microbiota do nosso organismo em harmonia. Mas às vezes por uma questão de baixa imunidade, pode ter uma alta proliferação e aí ele começa a causar alguns danos, alguns sintomas são coceira, secreção, inflamação. E os homens podem ter também esse problema, não são só as mulheres. O calor e a umidade, gente, favorecem a proliferação desse fungo específico. Para as mulheres, a gente recomenda o uso sim de sabonetes íntimos, para manter essa flora vaginal equilibrada e reforçada. Não vai resolver muito se os meninos usarem, porque a flora do genital feminino é diferente do da masculino. Basta você analisar a anatomia dessas duas regiões e vocês vão entender que elas têm características diferentes. O genital masculino é exposto, o genital feminino é recolhido, então ele é realmente escuro, úmido, é bem diferente. Então, assim, o sabonete feminino não vai prevenir doenças, vamos dizer assim, dessa região masculina. Mas as mulheres devem usar sim, precisam ter este hábito. É uma questão de prevenção da saúde dessa região. Contágio pela relação sexual pode acontecer? Você pode, às vezes a mulher está no início do quadro de candidias e ela não percebeu ainda, ainda está assintomática. E aí, mantém a relação com o companheiro dela normal. Quando manifesta nela os sintomas, os dois precisam ser tratados, porque muito provavelmente ele está contaminado também e às vezes o homem fica assintomático. Então, em geral, o médico já trata o casal ao mesmo tempo. O tratamento, então, como eu falei, é médico mediante medicamentos tópicos e também de via oral. Aqui eu trouxe algumas fotos com duas curiosidades. A candidíase não acontece só em genitais, ela pode acontecer na boca. Sabe quando a gente fala que criança tem sapinho? É muito comum, criancinha mesmo, ter a erupção desse fungo na boca. A gente fala, ai, não dá num beijo porque pode dar sapinho. É porque, na verdade, a criança ainda está fazendo o seu sistema imunológico, ela fica mais sujeita. Mas aqui a gente trouxe uma foto de uma candidíase até bem avançada já na língua. Pode acontecer, sim. E aqui embaixo das mamas, como a gente falou, lugares quentes e úmidos, eles podem favorecer a proliferação desse fungo que já habita a nossa pele. Então, imagina uma pessoa com a mama muito grande, que fica aquela dobra totalmente encoberta o tempo inteiro. E a pessoa no calor, porque o nosso clima é bastante quente, ela sua bastante. E aí, realmente, ela pode também ter... O quadro é esse e o tratamento também é médico, tá, gente? A aspergilose pulmonar é o que a gente chama de pneumonia crônica, causada por um fungo específico, o fator de risco também ligado à baixa imunidade. Então, como toda doença que está ligada à queda da imunidade, a gente chama de doença oportunista. Os mais... que favorece mais desenvolver esse quadro são os idosos, os portadores de doenças crônicas, né, diabéticos, hipertensos e também os transplantados. A contaminação acontece pela inalação dos esporos desse fungo que ficam no ar, como eu expliquei logo lá no comecinho do treinamento. E esses fungos, então, são aspirados e eles se instalam no pulmão. E aí pode gerar sintomas como tosse, que em situações mais avançadas pode vir acompanhada de sangue, febre, dor no tórax, espectoração esverdeada, sabe, aquele muco verde quando a pessoa espectora. E tem um risco aqui. A aspergilose, ela pode ser confundida com outras doenças que têm sintomas muito semelhantes. E uma coisa comum de acontecer é essa doença ser confundida, por exemplo, com a tuberculose. E aí é aplicado todo o tratamento como se fosse para a tuberculose e os fungos continuam lá se proliferando, tá? O melhor diagnóstico é sempre feito com médico e algumas opções garantem, né, que esse diagnóstico seja fechado corretamente, como a tomografia computadorizada do tórax, também a cultura do escarro para ver exatamente qual é o micro-organismo que está contaminando aquele muco e também a biópsia, né, dos broncos e do pulmão. Aí você consegue. Então, na dúvida, ou se a pessoa está sendo tratada há algum tempo e não está tendo melhora e essas alternativas não foram usadas ainda, se você conhece alguém com esse problema, vai atrás. Porque às vezes foi confundido com outra doença e está sendo tratada da maneira errada, porque o tratamento correto para a aspergilose é com antifúngicos também, porque ela é causada por um fungo, tá? Bom, gente, eu trago esses conteúdos mais de ordem científica aqui, inclusive eu agradeço as pessoas que têm elogiado esse quadro. Tem pessoas que estão visitando o nosso canal que nem são da área de cosméticos e acabam chegando aqui por causa desse conteúdo, porque elas pesquisam no YouTube e aparecem, né? E eu fico feliz que a gente tem público para esse conteúdo. Eu acho esse conteúdo extremamente precioso, gente. É uma cultura geral. Eu acho que principalmente pessoas como nós que lidamos com outras pessoas o tempo inteiro e que muitas vezes essas pessoas confiam na gente para tirar dúvidas. São pessoas que às vezes não têm tanto acesso a médicos de forma rápida e elas conversam com a gente porque elas confiam na gente. Então, quanto mais a gente puder saber sobre isso, não para resolver, porque vocês viram que todos os casos aqui são médicos, mas para dar uma luz para essas pessoas, eu acho extremamente importante e eu penso que todo mundo que se propõe a ser um consultor de pele, de bem-estar, precisaria. Vocês veem que são conteúdos que não são tão profundos. A gente passa de uma maneira super rápida, mas esse pouquinho que a gente passa aqui já tira você da completa ignorância e te faz ser uma pessoa que dá luz para os seus clientes sobre alguns problemas que às vezes eles te perguntam para ter alguma direção. E é como eu sempre falo, um consultor régua alta é o consultor que surpreende o seu cliente num nível que o cliente às vezes nem espera. Então, vale a pena sim estudar esses conteúdos. É cultura geral, é cultura para a sua saúde, para a saúde das pessoas que te rodeiam, sejam clientes, sejam familiares. E quem estiver gostando, escreve nos comentários o que está achando, porque a minha intenção é continuar com esse quadro, trazendo cada vez mais informações de saúde para vocês também. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa seu like. Convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram e também no blog SOS Glorinha Esclarece. Obrigada por sua audiência. Espero te encontrar na programação desse canal de segunda a sexta-feira. Toma posse de todo esse conhecimento que eu compartilhei hoje com você e prospere. Deus te abençoe. E aí E aí E you E aí E aí E aí Obrigado.